É hora de comer! É! Todos os animais estão indo almoçar Escuta só! Estão a mastigar Os animais vão almoçar Os crocodilos vão todos comer lá no parque Escuta só! Nhaque, nhaque, nhaque Como é igual a um crocodilo Nhaque, nhaque, nhaque Os dinossauros vieram devorar Escuta só! Roar, roar, roar Como é igual a um dinossauro Roar, roar, roar Os macacos estão vendo o menu Escuta só! U, u, u Coma é igual ao macaquinho O coelho vem pulando pro lanche Escuta só! Crunch, crunch, crunch Come é igual a um coelho Crunch, crunch, crunch Tantos animais foram almoçar São tantos sons Deu pra escutar Almoçar é tão legal Tchau! 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 Tchau!